Boa tarde galera, beleza pessoas? Seja muito bem-vindo a mais um super vídeo aqui do meu, do seu e do nosso canal JR Serviços e Chaveiro, trazendo sempre o melhor de consertos e reparos para vocês. Quem não me conhece ainda, me chama o Jones, eu sou técnico mecânico de pequenos e médios eletrodomésticos. Também conserto panelas em geral, panelas de cozinha, panelas comuns, convencionais, industriais, elétricas e etc. Também aqui na minha loja, eu sou chaveiro, como vocês podem ver aqui atrás, minhas máquinas de xerox estão ali, as duas, meu quadro de chave. Beleza galera? E também faço serviço de xerox aqui na minha loja e na rua também, além de fazer o serviço de chaveiro, sou montador de móveis, faço instalações de ventiladores de teto, cortinas persianas. Ufa né galera? Dispensando apresentações, você que chegou no canal agora e não é inscrito, se inscreva, já curte, compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe também aí seus comentários, pessoas. Bom galera, chegou para a conserta agora? Deixa eu tirar aqui ó, uma tampa de panela de pressão, né? A cliente trouxe pra cá, ela ganhou essa panela, porém está faltando o peso. E vamos também substituir gente, esse pino aqui, porque esse pino aqui ele é baixinho, a gente vai colocar esse pino aqui mais alto, porque esse pino aqui gente, é daqueles pesos mais baixinho, mais antigos, que é difícil de encontrar essa peça aqui menor. E para fazer esse serviço, você que quer fazer, tá? Essa porca aqui ó, a medida dela é 13, tanto a porca quanto essa base de baixo aqui também, beleza? Vamos precisar de duas chaves 13, chave de boca ou chave dessa aqui ó, de estria. Ou você pode prender aqui na morsa, no torno, tá? Assim ó. Eu gosto de usar aqui, a morsa, o torno, porque me dá mais firmeza, mais segurança, ó. Uma vez ela presa ali, você vai pegar a chave número 13, e vai desenroscar essa porca aqui ó, que é de alumínio. Tá vendo ó? Essa rústica aqui superior, já tá um pouco gasta, né? Ó, mas ela tá saindo ó. Pronto, já removemos aqui tudo. A gente vai tirar esse pino velho aqui ó. Aproveitando que ela já tá desmontada, vamos limpar né, aqui nos meril de escova. Ó, limparmos bem por cima e por baixo, beleza? Beleza? Aproveitamos também, demos uma limpezinha aqui no cabo. Bom pessoal, então temos aqui as peças desmontadas, né? Qual é o primeiro passo agora aqui? A gente vai pegar esse pino, mostrar pra vocês a diferença de um para outro, olha. Esse aqui que a gente vai colocar, ele é bem mais alto, tá vendo? Esse aqui, não. Gente, vai colocar ele sempre aqui, debaixo da panela pra fora assim ó. Tá vendo? Depois que colocou o pino, introduziu o pino, vocês peguem o cabo da panela, coloquem ele por cima e rosqueiem né, usando a porca. Já colocado a porca, agora a gente vai apertar. Novamente usando aqui ó, o torno, pessoal vocês podem usar duas chaves dessa, um alicate mais uma chave dessa, tá? Eu uso aqui o torno porque ele me dá mais firmeza para apertar a porca. Bom, apertei aqui, agora a gente vai apertar com a chave 13. Precisa muito cuidado para não apertar muito, galera, e estourar aqui ó, o estojo a rosca porque essas peças são de alumínio. Bom, colocado o pino novo, tá vendo? Vamos colocar agora o peso ó. E aí está. Olha a distância que ficou, tá vendo? Ele precisa para quando a pressão começar a sair, esse peso aqui fazer esse movimento. Muitos chamam isso aqui de peso, não é peso não, tá pessoal? É válvula, tá pessoal? Isso aqui é peso. Válvula é essa peça pretinha aqui, vermelhinha, tá? Bom galera, então está aí. Mais um trabalhozinho simples, prático e rápido de fazer, né? Uma manutenção numa tampa de panela de pressão. Bem simples. Muito simples mesmo. Ok pessoal? Aqui a gente substituiu o pino central, né? E o peso, beleza? Bom, então vamos ficando por aqui. Já deixa logo o seu like para nos ajudar e se inscreva no canal. Já curte esse vídeo, né? Compartilhe com seus amigos. Não se esqueçam também, pessoal, de nos seguir lá no Instagram e Facebook. O mesmo nome, tá? JR Serviços de Chaveiro. E para você que quer sempre nos ajudar e financeiramente fazendo doações via Pix, tá? O nosso Pix estará fixado na descrição desse vídeo. É o e-mail, tá? É meu e-mail. Beleza, galera? Fiquem todos com Deus. Vejo vocês no próximo vídeo. Viva o Rock! Viva o Rock!